E aí, pessoal! Imagina que esses amigos encontraram uma pedra especial, mas começam a ver coisas mesmo sem precisar fumá-la. Pois esse é o filme O Incidente em Gracie Field, de 2017. Eu sou a F, o Explorador Florestal, então vamos recapitular. Aqui vemos um belo casal que está à espera do seu primeiro mequetrefe, e Matthew, que é um pai orgulhoso, está levando Jessica para fazer os exames de rotina no hospital. E tudo estava bem, até que o carro não respeita o sinal e eles são acertados. Então acho que esse mequetrefe mal nasceu e já foi para o céu, o que significa que ele não vai precisar ser humilhado nesse mundo. Se passam 10 meses e vemos que Matthew acabou perdendo seu olho no acidente, e para não ficar com aquele buraco feio, ele decide criar um olho cibernético no seu porão, onde ele instalaria uma câmera para gravar sua viagem. Porque depois de tudo que aconteceu, eles precisavam desestressar. Então eles se preparam para viajar e se encontram com Joy e Elisa, pois seria uma viagem diferenciada. Mas antes de saírem da cidade, eles passam para buscar o irmão de Jessica, que levaria sua namorada Julia. E como vocês já estão vacinados, sabemos que quanto mais personagens genéricos, mais falecimentos vão acontecer. Na estrada, eles querem saber para onde estavam indo, e Matthew diz que seu chefe era muito rico e tinha uma fazenda saindo da cidade. E eles poderiam se hospedar, e todos acham estranho, mas ele explica que seu chefe era obcecado pelo pé grande, por isso comprou toda aquela área. E depois de 5 horas de viagem, eles chegam até uma estrada de terra, onde tinha um portão trancado. E se a chave que ele levou abrir, quer dizer que estão no lugar certo. E realmente abre, e quando percebem, o lugar era muito grande, e o chefe dele ainda tinha um rio particular. Então não tem como o fim de semana ficar melhor, e todos começam a aproveitar tudo o que tinha de melhor. Durante a noite, eles querem beber um pouco de vinho para relaxar, mas vê uma grande luz no céu se aproximando, e percebem que era um meteorito. E aquilo poderia ser uma grande descoberta, então Matthew e Joey vão atrás, e Trey começa a segui-los para não parecer que estava com medo. O problema é que ele estava com medo. Andando pela floresta, eles percebem que estava muito no meio, e não poderiam se perder, ainda mais porque estava de noite. E lá no meio, encontram o mato pegando fogo, e havia um buraco, e Matthew diz que tentaria pegar o que estivesse ali. Você é burro, cara, que loucura. E ele coloca a mão no buraco, e percebe que estava frio, então ele coloca as duas mãos. Já avisei que vai dar merda isso. Ele consegue tirar uma pedra gelada, com um formato estranho, e aquilo poderia valer milhões. Então eles escondem uma camisa, mas como nem tudo são flores, Trey diz que perdeu seu lar na floresta, e Matthew ainda consegue cair uma armadilha, que seu chefe instalou para capturar o pé grande. E isso era mais que suficiente para voltar para o chalé e terminar a noite com aquela brincada safada. Mas eles querem continuar a investigação. Um som estranho começa a vir de uma caverna escura e sinistra, e Matthew está com seu espírito aventureiro, e diz que queria filmar. E quando chegam no fim da caverna, o celular do Trey estava tocando, e quando ele vai pegar, uma grande mão negra tenta agarrar seu braço, mostrando que era uma armadilha, e todos saem correndo desesperados mais uma vez. Agora eles precisam se esconder, porque aquela criatura estava atrás deles, e se aquilo realmente for o pé grande que seu chefe estava procurando, então eles virariam sua janta. E eles são encontrados pelas mulheres, e voltam como se nada tivesse acontecido, para que ninguém fique com medo. O problema é que quando Jessica aparece toda seduzente, querendo terminar a noite bem, Matthew começa a chorar igual um bebê, porque não queria perder mais ninguém. Traduzindo, ele conseguiu quebrar o clima, e Jessica se tranca no banheiro, mas alguma coisa bate na janela, e Matthew mesmo sabendo que tem algo de errado, diz que era apenas um pássaro que deve ter batido no vidro. Mas bebendo com Joey, ele diz que pássaros não voam durante a noite, então eles precisavam se manter calmos, e tudo trancado, para a criatura da floresta não entrar. Na madrugada, tudo deveria estar calmo, mas Trey acorda com o barulho da TV na sala, e eram apenas ruídos, mas o que ele não esperava, era a mão do negão da canela fina nele. E Matthew acorda com um som estranho, e desce para ver se algo entrou na casa. E como tudo sempre pode piorar, tudo estava piscando, como se tivesse uma grande interferência, e os relógios estavam malucos. Ele encontra Trey no sofá, falando que alguém iria morrer, e se eu fosse ele, pegaria uma faca, e dava 37 facadas de leve, porque antes ele do que eu, mas como ele é do bem, ou muito burro, o coloca na cama. Mas Julia aparece falando que Trey sumiu, e não respondia a ninguém. Então a melhor opção é olhar o circuito de câmeras da casa, e eles percebem que Trey simplesmente saiu, e entrou no mato parecendo um zumbi. Julia fica desesperada, e quer ir atrás dele, mesmo Matthew falando que estava muito escuro, e ela se perderia como ele. E quando ele volta para pegar uma lanterna e uma faca, ela simplesmente entra. Tem que matar uma porra dessa! E agora Matthew precisa entrar com Joey, e ali ele chama a lanterna, uma câmera e um sonho. E o sonho de saírem com vida. E andando, eles sentem algo próximo, e o que era para ser o pé grande, na verdade é um Hello Kitty, que sai pulando igual uma bambi. Na casa, Jessica liga para a polícia, e tenta explicar os ataques, mas a conexão começa a cair, mas eles ativam a triangulação para identificar o local. Mas como sabemos que não dá para confiar nossa vida nisso, eles se preparam para o pior. E enquanto isso, eles estão no mato procurando Julia, que se perdeu. E acabam entrando no milharal, pois ao lado havia uma grande fazenda. Matthew, quando entrou na floresta, começou a colocar balões para encontrar a volta. Mas aqui tudo começa a ficar bizarro, porque os balões aparecem agrupados no milharal, mostrando que o que for que eles estão enfrentando, está apenas brincando com eles. E Joey tem a ideia de amarrar o celular nos balões, para ver onde estavam. E galera, aqui vem a grande revelação. Pois isso não é um pé grande, mas sim um ser aligenígena. E eles estavam vendo aqueles símbolos por todos os lugares, e onde deveria estar a Julia, só estava a sua roupa. Então eles saem correndo para voltar para casa, porque ali, com certeza, eles não sobreviveriam. Voltando para a floresta, Matthew deixa seu olho câmera cair, e nunca viu uma câmera tão pequena, com uma bateria tão grande, e que grava em alta qualidade. E para piorar a tensão, os balões aparecem mostrando o caminho para casa, então aquilo era apenas uma brincadeira. Eles voltam, mas não explicam o que estava acontecendo. E agora, eles precisavam pedir ajuda, e Joey iria com a Elisa, mas os fusíveis do carro estavam queimados, e a única opção seria ir de bicicleta. E chegaria a noite, mas daria para sobreviver. Mas assim que eles tentam sair, os dois simplesmente são puxados para o alto, e eles começam a rever as gravações até aquele momento. E aqui vem a grande revelação. Pois no jornal mostrou que uma nave havia destruído um satélite, e tinha aquele mesmo símbolo. Matthew sabe que eles estavam atrás daquela pedra especial, e Jessica diz que era só devolver, mas ele é teimoso, e diz que só devolveria se seus amigos fossem devolvidos. E se antes estava ruim, agora começa a ficar pior, porque tudo começa a tremer com uma luz muito forte, e correndo da casa, eles encontram as bicicletas e as roupas dos seus amigos, mostrando que eles não conseguiram fazer nada. E a criatura decide aparecer, e parece um boneco de CGI de baixa qualidade. E eles saem correndo para o meio do símbolo, porque Matthew ainda insiste em querer negociar, mas ele perde todas as esperanças quando Jessica é puxada. Então agora ele não tem nada, e a criatura aparece na sua frente, mostrando que não queria nada com eles, e pega a pedra. E após abrir, vemos que tinha um bebê aligenisna, e Matthew pede desculpas, porque achou que era algo precioso. E agora ele está sem pedra e sem seus amigos. E uma nave gigantesca aparece, mas antes de ir embora, lança algumas bolas de fogo no chão, e seus amigos reaparecem, mostrando que os seres de outros planetas são menos otários do que desse planeta. E termina com Matthew comemorando que sua pequena mequetrefe nasceu. E aqui aprendemos que quando for para o meio do mato, e achar uma pedra, é melhor fumar, porque a viagem vai ser mais leve que essa. Então deixa a sua curtida da humildade, e vamos fazer esse vídeo bater 1k de likes. Ou vou mandar o Hello Kitty te pegar. E aí Tchau, 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 tchau.